Eu recebo dano. Calma, eu já vou. Acabei de fazer. Preciso de cura. Preciso de cura. De meu dia é essa! Barreira para a sua costume. Eu te peguei. Estou precisando de ti, rapaz. Preciso de cura. Procedida. Não podia facilitar a minha vida um pouquinho? Se tu ficasse parada e não voando para tudo que é lado. Todo mundo morre. Bom, vamos lá então, galera. Tentar a vitória 50 aí para ter acesso ao competitivo aqui com a minha conta secundária. Vamos, Diana, então, né? Estamos defendendo em Nova York. Então, só não esqueçam do like para ajudar a gente. Não vou deixar um mundo batido para trás. E ativem o sininho porque os vídeos são ou meio-dia ou 18 horas, tá? Não há por que fazer indagações. Não é mais garantido que tenha vídeo dois por dia, tá? Porque... Já expliquei para vocês no vídeo passado, né? Está cada vez mais difícil para mim gravar vídeo. Essa cidade é mais barulhenta do que um campo de gafanhotos de Montana. Aqueles do tamanho do seu dedo, sabe? Aqui! Eu preciso de um médico. Tá, é o seguinte, ó. Alguém tem que ficar de olho ali, ó. Tá? Que é o meu ponto cego. 5... 4... 3... 2... 1... Todos os adversários estão atacando. E Ana, é claro, com a skin padrão, né? No Overwatch 2, porque... Agora é aqui. Eu cansei de lutar sozinha. A barreira não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. E não se recuperar. Obrigado. Tinha acabado de usar o dardo. Nem tinha para usar contra ele. Eu vou me ferrar, né? Porque a Moira... A Moira, ela foge. Eu não tenho escape, né? Parece que nossos testes foram em buclusivos. É sério que o cara já saiu? Sai daí, meu irmão. Que melodia é essa? Cadê o cara? Entrou no meio dos inimigos? Aí não tem... Quem foi o palhaçal que saiu? Já entrou outro. No lugar. Ah! 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 Eu tô fazendo de tudo aqui pra manter o tanque vivo, viu? Tem dois em cima dele. E o time não tá nem ali, ó. Hora do Fluxo Gravitacional. Tem ascensão. O outro cara pra dormir, os caras acordaram na mesma hora com o ataque primário. Barreira e saem pra queirinha! Barreira se foi! Eu recebi dano. Calma, eu já vou. Recolando. De meu dia, é essa! Barreira para sua costume! Estou precisando de ti. Desculpa! Procedida! Cadê? Tu podia facilitar a minha vida um pouquinho se tu ficasse parada e não voando pra tudo que é lado. Nossa, Soul Jor! Foi atirar granada e acertou a parede. Calma! Passa aqui! Zero injure. Sojourna atrás cara! Sojourna atrás cara! Vai! Não, 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 não. Tá difícil isso aqui, viu? Tá difícil essa vitória 50 Nossa, aí ela Ah, deu uma trollada nos caras Buscando inimigos Negativo Olha lá onde o cara fica, meu Todo time lá Aí, ó Me errei por causa dele, ó Ah, meu Deus Muito bom, muito bom Tá calma, meu Calma Calma que os caras vêm em grupo de lá do respawn Isso não vai aguentar, não Ah O cara não tá vendo que passou um cara ali, meu Bom, ele tá lá na frente Ele não viu que passou o outro cast Ou ele simplesmente, ah Dane-se Só que a cura não atravessa a parede Que melodia é essa? Tá, já tá curada Aí Aí, finalmente a vitória 50, hein E agora eu vou ter acesso Ao competitivo E aí no próximo episódio A gente começa o MD7 de tanque Então Jogada da partida Aí está Olhando aqui, ó Olhando aqui nos desafios Do competitivo Do competitivo Eu já consegui Cadê? O concluído Aqui, ó Vem essa 50 partida No jogo rápido Tá E daí Lembrando que essa aqui é a minha conta secundária Não é a conta principal E daí Agora a gente pode ir para o competitivo Tá vendo? Agora está aberto Certo? Então não esqueçam do like Não esqueçam de ativar o sininho Porque o próximo episódio Vai ser MD7 de tanque Tá? Vou fazer tanque Depois dano E aí depois Suporte Suporte vai ser o último Tá? Então Até o próximo episódio Até o próximo episódio